Música Até agora estudamos uma série de eventos, ideias e descobertas que nos proporcionaram uma visão coerente de como o mundo funciona. Começamos com Copérnico, Kepler e Galileu e combinamos com a teoria da mecânica de Newton. Houve então um estudo da eletricidade que por sua vez culminou na bela teoria de Maxwell. Mas pareceu então surgir uma contradição interna entre essas duas grandes ciências. A mecânica se baseia no princípio da inércia, o que significa que não pode existir um estado de repouso absoluto. Isso por sua vez significa que não pode haver uma velocidade absoluta. Mas a teoria de Maxwell incluía uma velocidade absoluta, a velocidade da luz. Albert Einstein surgiu então e reconciliou essas ideias para todos nós. Mas fomos obrigados a abrir mão da nossa compreensão intuitiva do significado de espaço e tempo. Enquanto isto, uma terceira história se desenvolvia. O estudo da matéria. Num certo sentido, a termodinâmica fazia parte dessa história, pois tratava das alterações entre a matéria e a energia. No final das contas, ela acabou nos oferecendo uma visão nova e profunda do significado do fluxo do tempo. Mas há uma questão com a qual ainda não nos confrontamos. A velha questão das partes integrantes da matéria. Quando essa questão foi respondida, tudo aquilo que havíamos aprendido sofreu uma profunda transformação. Essa é a questão que vamos analisar hoje. Na primavera de 1913, a velha questão de que é feita a matéria ocupava a mente de Niels Hendrik David Bohr. E a resposta do jovem dinamarquês, uma resposta quase revolucionária, foi o modelo do átomo de hidrogênio. Seu trabalho foi importantíssimo. Uma virada decisiva da física teórica. Mas de acordo com tudo que era sagrado na época, mecânica de Newton e teoria de eletromagnetismo de Maxwell, ela não podia estar certa. De qualquer maneira, suas ideias foram concebidas de maneira brilhante. Em primeiro lugar, Bohr adotou um modelo de átomo que se assemelhava a uma miniatura do sistema solar. Um núcleo positivo pesado ocupava o lugar do Sol. E como um planeta, um elétron era colocado na sua órbita. Mas enquanto um planeta é atraído para o Sol pela força da gravidade, o elétron é atraído para o núcleo pela força da eletricidade. Assim, apesar da diferença entre os dois, ambos tinham forças da mesma forma básica de D sobre R ao quadrado, e ambos teriam as mesmas espécies de órbitas. como o Johannes Kepler observara e Isaac Newton explicara séculos antes, essas órbitas eram elipses, ou, dependendo de sua excentricidade, talvez até mesmo circunferências. Para simplificar a questão, Niels Bohr imaginou que os átomos teriam órbitas circulares. Numa órbita circular, a energia potencial é menos D sobre R. A energia cinética é positiva, mas equivale à sua metade. Assim, a energia total é menos um meio de D sobre R, quer se trate de um planeta ou de um átomo. Isso parecia o próprio modelo de um átomo newtoniano. Qual o problema com ele? Em outras palavras, de que maneira isso violava as leis da física da época? Se as ideias de Niels Bohr contrariavam realmente essas leis, por que então todos aqueles físicos que estavam certos não descartavam a novidade imediatamente? Talvez porque nesse aspecto o jovem Bohr estivesse pisando em terreno firme, o que fazia com que valesse a pena observar o seu trabalho com maior atenção. Foi quando os problemas se tornaram óbvios. Radical, Bohr tinha ido ainda mais longe, longe o suficiente para afirmar que um elétron podia existir apenas em certas órbitas, o que contrariava as leis de Newton. Mas ao contrário de Maxwell, Bohr afirmava que o elétron só irradiaria ou absorveria energia quando saltasse entre essas órbitas bem determinadas. Essas propostas eram mais do que simples contestações. De fato, no mundo da física, eram totalmente contra a lei. O que poderia ter conduzido a esse caminho? Uma geração antes, ao tratar da questão do átomo, o professor James Clerk Maxwell praticamente escreveu um livro. Como um dos editores da incomparável nona edição da enciclopédia britânica, seu trabalho sobre o átomo foi não apenas a ciência mais avançada da sua época, ele resumiu toda a especulação filosófica desde a idade do ouro. Quatro séculos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Demócrito viu os átomos como partículas autopropulsionadas, movimentando-se no vazio. Mas Aristóteles não via as coisas da mesma forma como Demócrito, e o assunto foi encerrado. Mas só até o fim do Renascimento, quando Galileu retomou a ideia. Foi seguido por Boyle, Descartes, Newton e muitos outros cientistas no mesmo caminho, inclusive Maxwell. Nas palavras do próprio Maxwell, nos tempos modernos, a existência de átomos ocupa novamente lugar de destaque nas pesquisas científicas. John Dalton foi o responsável por um desses estudos mais sérios. Em 1807, este químico inglês estudou as combinações químicas dos elementos comuns e propôs a lei das proporções simples e múltiplas. Quando duas substâncias se combinam numa reação química, elas se combinam com massas em proporções de pequenos números inteiros. A implicação era óbvia. Para se combinarem em proporções assim tão definidas, as substâncias devem ter partes básicas ou fundamentais, os átomos. A ideia de Dalton não deixava de apresentar suas dificuldades. E uma das mais importantes foi superada por um químico italiano chamado Amadeo Avogadro. Antes de mais nada, Avogadro percebeu que até mesmo os gases mais simples, como oxigênio ou nitrogênio puros, eram compostos não de átomos individuais, mas de combinações de átomos chamadas moléculas. Qualquer que seja a menor unidade de qualquer gás, afirmava Avogadro, ao falar de átomos ou moléculas, um determinado volume de gás era sempre o mesmo número deles. Essa quantidade acabou ficando conhecida como o número de Avogadro. e sua descoberta tornou-se um passo vital no desenvolvimento da teoria atômica. Nas palavras de Maxwell, o diâmetro e a massa de uma molécula são naturalmente muito pequenos, mas não, em hipótese alguma, infinitamente pequenos. Cerca de dois milhões de moléculas de hidrogênio ocupariam um milímetro. O conhecimento de Maxwell resultou da teoria dos gases e da análise de suas propriedades, sua viscosidade, sua capacidade de conduzir o calor ou, neste caso, quanto tempo um átomo de um certo gás leva para percorrer uma distância específica através dos átomos de outro gás. Naturalmente, isso depende da rapidez com que os átomos se movimentam e da distância entre eles e acima de tudo, do tamanho de cada átomo ou molécula. A esse conhecimento, o tamanho de um átomo, Maxwell pôde acrescentar novas informações obtidas graças ao uso de um novo instrumento, o espectroscópio. Os espectroscópios são utilizados para analisar a luz, separando suas várias cores ou frequências. Quando analisamos um gás de átomos de um elemento único, o espectro de luz consiste de linhas espectrais de determinadas frequências e o espectro é diferente para cada elemento. Isso foi uma pista para a descoberta da natureza interna do átomo. Nas palavras de Maxwell, quando o espectro consiste de uma série de linhas brilhantes, o movimento do sistema deve ser composto por um número correspondente de tipos de vibração harmônica. em outras palavras, os átomos vibrariam como uma simples corda de violino e cada átomo teria suas próprias frequências. Se uma molécula fosse um simples sistema mecânico-vibratório, as frequências das linhas brilhantes estariam relacionadas de uma maneira relativamente simples. O próprio Maxwell não esperava que se encontrasse uma relação tão simples. Mas em 1885, um professor universitário suíço, Johann Baumer, escreveu uma fórmula que englobou os comprimentos de ondas de quase todas as linhas conhecidas no espectro do hidrogênio. Pouco tempo depois, o mestre sueco do espectroscópio, Johannes Rydberg, generalizou a fórmula de Baumer. Na versão de Rydberg, uma série de linhas era provocada por cada grupo de números inteiros, M e N. E a quantidade R, conhecida como a constante de Rydberg, foi medida com grande precisão. Daí em diante, foi possível prever novas linhas. Mas para compreender a natureza do átomo no sentido mais profundo, seria necessário que alguém fizesse uma descoberta ao longo de linhas diferentes. Esse alguém foi o professor J. J. Thompson, um discípulo de Maxwell na teoria do eletromagnetismo. Um homem decidido a investigar a natureza interna do átomo e a descobrir como ele funcionava. Mais tarde, outros transformariam o tubo de raios catódicos na televisão e nas telas de computador. Mas algo mais significativo a longo prazo foi o fato de as experiências de Thompson terem demonstrado que os raios que emanam de um catodo aquecido num tubo de vidro vazio são partículas carregadas eletricamente. ainda mais importante esses raios podiam ser defletidos por campos elétricos e magnéticos e não importa qual matéria dentro do tubo essas partículas elétricas eram sempre do mesmo tipo. Thompson percebeu que todos os átomos continham as mesmas partes em movimento ou em outras palavras corpúsculos e que ficariam conhecidos como elétrons. Com isso em mente ele desenvolveu o que foi chamado de modelo de pudim de ameixas. Mais do que um recurso intelectual ele constituiu uma explicação substancial do espectro dos elementos. Na teoria do professor Thompson cada átomo consiste de uma grande esfera de carga elétrica positiva contendo um número suficiente de elétrons negativos para equilibrar a carga total e torná-la neutra. O que parecia ser uma ideia sensata logo fracassaria num teste crucial. Podemos decompor os átomos das maneiras mais diversas. O barão Ernest Rutherford ganhador do prêmio Nobel e uma figura destacada da física deixou a Nova Zelândia para estudar física em Cambridge onde teve oportunidade de trabalhar com o professor Thompson. Uma determinada lei com um elemento radioativo. Ao pronunciar essas palavras ele que há muito suceder a seu mentor como diretor no laboratório Cavendish Rutherford havia se tornado ele próprio mestre do átomo. E nos oferece uma compreensão muito mais clara. Ainda antes de Rutherford iniciar as suas experiências descobriu-se que os átomos podem dividir-se naturalmente e emitir uma radioatividade de raios alfa. Assim quando Rutherford e seus colegas passaram raios alfa através de folhas finas de metal a experiência transcorreu exatamente como todo mundo havia imaginado. A química nuclear Os raios pareciam atravessar o metal como se ele fosse um pudim enfrentando pouquíssima resistência e seguindo seu curso praticamente sem desvios. Mas num dia importante da história da ciência eles observaram o que ninguém esperava. O fato mais inacreditável que já aconteceu na minha vida disse Rutherford era quase tão inacreditável como alguém lançar uma bomba de 15 polegadas contra um pedaço de papel ela ricochetear e lhe atingir. O fato inacreditável foi que em vez de atravessar o papel alguns dos raios alfa ricochetearam. Rutherford percebeu que ao contrário do modelo de Thomson toda a carga positiva do átomo precisava ser concentrada dentro de um núcleo minúsculo. Isso acontecia porque apesar de toda a carga positiva concentrada numa região muito limitada a força elétrica próxima seria suficiente para repelir ou pelo menos defletir uma energética partícula alfa caso ela lhe chegasse muito próxima. Além disso se o núcleo contivesse a maior parte da massa do átomo ele poderia repelir uma ocasional partícula alfa sem retroceder muito. Essas ideias levaram Rutherford em 1911 a propor um modelo planetário de átomo segundo Rutherford o sistema solar e o átomo invisível eram quase que imagens refletidas um do outro ambos obedeciam a leis quase idênticas no modelo de Rutherford cada átomo tinha um núcleo pesado com carga positiva seu núcleo era cercado por elétrons leves de carga negativa que orbitavam o núcleo como planetas em torno do sol mas enquanto os planetas eram mantidos juntos pela força da gravidade os átomos eram mantidos juntos pela força da eletricidade como uma deusa grega nos céus essa era uma ideia de incrível beleza e da mesma forma boa demais para ser verdade por alguma razão quando os elétrons são acelerados eles irradiam energia na forma de ondas eletromagnéticas mas um elétron em órbita estaria acelerando constantemente irradiando sempre energia girando e girando o elétron acabaria caindo em órbitas cada vez menores irradiando não linhas do espectro mas um contínuo arco-íris de cores e finalmente de forma inevitável acabaria caindo no núcleo o Dr. Rutherford obedecer as leis de Newton e Maxwell e essas mesmas leis foram a derrocada do seu modelo de átomo planetário o que era preciso era um passo ainda mais ousado e o caminho seria iluminado por uma descoberta sobre a luz feita apenas há alguns anos em 1900 um físico alemão analisou o espectro emitido por um corpo sólido aquecido seu nome era Max Planck sua teoria afirmava que a matéria emitia apenas discretas quantidades de radiação em que a energia E era proporcional à frequência da luz F uma coisa notável em relação à teoria do Dr. Planck era a quantidade H que tornou-se uma nova constante fundamental da natureza chamada constante de Planck era notável porque na teoria de Maxwell a energia da luz dependia da sua intensidade não da sua frequência mas talvez o mais notável de tudo tenha sido o fato de o jovem Niels Bohr ter utilizado a fórmula de Planck para criar um modelo do átomo de hidrogênio Bohr supunha que o elétron do modelo do átomo de Rutherford pudesse existir em certas órbitas especiais sem irradiar energia passou então a supor que a radiação na frequência prevista pela fórmula de Planck seria emitida ou absorvida toda vez que um elétron saltasse de uma dessas órbitas para a outra Bohr não sabia explicar por que deveriam existir essas órbitas especiais mas sabia que sem elas não havia esperança de explicar as linhas espectrais ele sabia também que ao supor a existência dessas órbitas especiais ele estava indo além da física de Newton e Maxwell e penetrando no desconhecido mas havia ainda um problema o que determinaria as dimensões dessas órbitas especiais ele experimentou várias ideias e acabou escolhendo esta cada órbita tem um diferente momento angular e a constante de Planck tem exatamente as unidades de um momento angular seria possível que as órbitas tivessem momentos angulares fornecidos pela constante de Planck bem quase de fato os momentos angulares são múltiplos de H sobre 2π uma combinação que recebeu o seu próprio símbolo chamado H barra assim no modelo do átomo de hidrogênio de Niels Bohr a órbita mais interna tem um momento angular H barra a próxima órbita tem um momento angular 2H barra a próxima 3H barra e de fato existe uma órbita permitida para qualquer número inteiro vezes H barra reunindo essas ideias é fácil encontrar os tamanhos das órbitas o raio de cada órbita é proporcional ao quadrado do número inteiro N o raio da órbita mais interna com N igual a 1 daria o tamanho natural de um átomo de hidrogênio em termos das constantes fundamentais da física seu valor equivale a metade de um angstrom este número era pequeno mas seu valor para a física ilimitado até então o tamanho de um átomo podia ser qualquer um mas agora se as ousadas pressuposições de Bohr estivessem corretas o tamanho de um átomo podia ser visto como uma combinação de constantes fundamentais da natureza mas para Niels Bohr isso era apenas o começo agora ele estava preparado para calcular as frequências precisas das linhas no espectro do hidrogênio cada frequência seria o resultado de um salto quântico isto é o átomo emitiria ou absorveria luz só quando o elétron saltasse de uma órbita para outra os elementos do cálculo estavam todos à mão prontos para serem reunidos primeiro os tamanhos das órbitas depois as energias das órbitas e finalmente a energia de um salto entre as órbitas quando esses elementos foram reunidos na equação de Rydberg o resultado foi uma fórmula para a própria constante de Rydberg seus componentes eram mais uma vez constantes fundamentais da física e quando todos eles foram reunidos produziram uma previsão que podia ser comparada com a experiência a coincidência entre o modelo de Niels Bohr e os dados experimentais era absolutamente surpreendente assim como a ideia newtoniana de ação à distância o modelo de átomo de hidrogênio de Bohr foi aceito não por ser fácil de se entender ou por ser uma ideia também fácil de se conviver pelo contrário assim como Newton Bohr demonstrou uma notável concordância com a observação algo que não podia ser negado ninguém sabia porque o modelo do átomo de Bohr deveria funcionar mas mesmo assim as maiores inteligências da época concordaram que ele funcionava por quê? porque na física de Bohr assim como na de Newton há uma concordância entre a teoria e a experiência simplesmente precisa demais para ser ignorada Niels Bohr tomou a velha física e com sua profunda visão do átomo impulsionou-o diretamente para o futuro essa busca da natureza do átomo é particularmente interessante porque as pessoas estavam tentando explicar algo que não podiam ver e que obedecia regras que sequer haviam sido formuladas a verdadeira questão é a seguinte como é possível fazer uma coisa dessas? por onde começar? o que é preciso quando nos confrontamos com uma série de informações confusas é alguma ideia capaz de ordenar e explicar as suas características mais importantes talvez ela não explique tudo mas revela os pontos chaves as características básicas uma ideia como essa tem um nome definido na ciência ela é chamada modelo de vez em quando tem-se uma ideia da qual se gosta tanto que chega-se a acreditar que ela encerre mais do que apenas características básicas é possível ter-se uma ideia e acreditar que ela esteja realmente correta quando isso acontece ela recebe outro nome teoria bem uma vez formulado o seu modelo ou a sua teoria o próximo passo é parecido com o que lhes ensinamos a fazer é mais ou menos como resolver um problema de uma lição de casa é preciso determinar as consequências do seu modelo ou da sua teoria é preciso obter a resposta correta correta no sentido de que essa resposta corresponder à previsão do seu modelo mas aí aparece um outro problema aí então é preciso fazer algo que não podemos lhes ensinar a fazer usar o seu próprio bom senso pois inevitavelmente as consequências do modelo ou da sua teoria estarão em desacordo com alguma informação a questão é a seguinte o que fazer então qual a sua importância qual a razão para a sua existência será porque foi preciso fazer alguma aproximação a fim de conseguir elaborar sua teoria ou porque a experiência saiu errada ou isso seria a pista crucial que mostra que a sua ideia estava errada e que é preciso começar tudo de novo se eu estivesse ensinando vocês a pintar poderia ensinar a misturar as cores as regras da perspectiva poderia ensinar a escolher uma tela e preparar essa tela mas não poderia jamais ensinar a vocês como imaginar e criar uma tela como a Mona Lisa exatamente a mesma coisa acontece na ciência posso ensinar os fatos da ciência posso ensinar as regras mecânicas de como fazer a ciência mas jamais poderia ensinar a ter imaginação criatividade bom senso e acima de tudo a incansável dedicação ao trabalho demonstrada por todos os grandes cientistas se você deseja ser um grande cientista essas são coisas que você terá que conquistar sozinho portanto reúna essas qualidades e não se esqueça de trazê-las para o nosso próximo encontro e não se esqueça Obrigado. Obrigado.